Música Nós estamos em Concórdia Santa Catarina Vou mostrar pra vocês onde a gente está estacionado Nós estamos estacionados aqui na Baracharia do Feiravante aqui no centro de Concórdia aqui tem a Piscina Clube e aqui tem a ABB Concórdia, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente O vídeo de hoje no Concórdia vai ser um vídeo onde a gente vai sobrevoar a cidade contando a história pra vocês pra vocês conhecerem a história do Concórdia sobrevoando Já tem um vídeo, se você acessar o link aqui na parte de cima aqui, na nossa esquerda você vai ter o acesso ao link da nossa caminhada aqui pro Concórdia, a gente já tem um vídeo aqui do Concórdia Bora conhecer Concórdia? Estamos aí! Música 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 Concórdia é um município brasileiro localizado na região sul do Brasil no estado de Santa Catarina na região oeste faz divisa com os municípios de Marcelino Ramos e Mariano Moro no Rio Grande do Sul Alto Bela Vista Peritiba Presidente Castelo Branco Jaborá Irani Lindói do Sul Ipuminim Arabutã e Itá Está distante da capital do estado que é Florianópolis em 450 km e a sua fundação é do dia 29 de julho de 1934 O seu clima é subtropical e a altitude em relação ao nível do mar é de 550 metros Seus indicadores de DH são considerados muito altos é de 0,8 E o PIB per capita segundo o IBGE de 2019 é de 49.873 reais por habitante Música As terras do atual estado de Santa Catarina pertenciam em quase sua totalidade aos espanhóis por determinação do tratado de Tordesilhas de 1494 Com a implantação no Brasil do regime das capitanias hereditárias pelo governo português em 1534 uma estreita faixa do litoral catarinense constituiu a província de Santana pertencente a Pedro Lopes de Souza O planalto catarinense começou a ser desbravado quando em 1645 uma representação da capitania de São Vicente do estado de São Paulo fez incursões para o sul motivados pelas dificuldades existentes no transporte e comércio de gado Os paulistas abriram caminho pelo sertão e fundaram Lages, Santa Catarina As regiões do oeste inclusive o atual município de Concórdia foram desbravadas a partir desses núcleos iniciais por jagunços, caudilhos, fanáticos e figuras lendárias como o monge Zé Maria cuja verdadeira identidade seria Miguel Lucena Boaventura Apoiadas no governo imperial as províncias sulinas passaram a fazer concessões de terras às companhias estrangeiras A companhia iniciadora das atividades de colonização no município de Concórdia em 1912 atraindo colonos de origem italiana e germânica do Rio Grande do Sul para Concórdia fazendo com que se dedicassem à agricultura A colonização do município de Concórdia está fortemente ligada à ocupação e colonização do oeste catarinense A construção do trecho catarinense da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande iniciando em 1908 e concluído em 1910 foi preponderante para o povoamento do meio oeste catarinense Com o objetivo de promover a colonização dessas terras a companhia constituiu uma empresa subsidiária nos Estados Unidos autorizada a funcionar no Brasil a partir de 13 de março de 1912 Nesta mesma época chegam os primeiros imigrantes e fundam uma pequena vila no local onde já residia o caudilho José Fabrício das Neves considerado o pioneiro da colonização Em 1925 a colônia conhecida até então pelo nome de Queimados passa a ser chamada de Colônia Concórdia por iniciativa da sociedade territorial Com a aceleração no desenvolvimento da colonização os problemas gerados pela dependência de Cruzeiro, hoje Joaçaba tornaram-se mais evidentes Havia também muito descontentamento pelo fato de os impostos aligerados serem recolhidos sem que se observasse algum retorno significativo O povo, liderado pela companhia fez um abaixo-assinado pedindo a criação do distrito Percebendo o crescente desenvolvimento desse núcleo colonial o prefeito de Cruzeiro Coronel Passos Maia embora relutante diante do pedido que poderia significar o enfraquecimento de seus limites de influência concluiu que tal aspiração era justa e poderia resultar positivamente tanto para o povo como ao município Assim, de 11 de agosto de 1927 a colônia Concórdia foi elevada à categoria de distrito A solenidade de instalação ocorreu a 25 de setembro do mesmo ano E no dia 12 de julho de 1934 atendendo as justas pretensões desse povo Coronel Aristiliano Ramos interventor federal do estado assinou o decreto número 635 que criou o município de Concórdia instalado solenemente no dia 29 de julho de 1934 É isso, amigos do Galeu Gratidão por estar com a gente Se você gostou do vídeo de Concórdia dê o seu joinha Se você ainda não é inscrito no canal do Galeu se inscreva ative o sininho e deixe seu recado Vem conhecer com a gente Agora a gente segue viagem Nós vamos para a Seara, Santa Catarina Bora viajar com a gente E aí